Trabalhadores na extração de areia vão à justiça alertar sobre demissões no setor que já chegam a 180. Responsável por 70% da produção de alimentos no país, a agricultura familiar terá 39 bilhões de reais para financiar safra 2013-2014. Comissão de inspeção aponta irregularidades e Prefeitura da capital anuncia medidas para sanear a companhia de processamento de dados. Um dos principais cartões postais de Porto Alegre sofre com o vandalismo e a falta de manutenção. Esse é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Dos cerca de 600 trabalhadores do setor de extração de areia da região metropolitana, quase 200 já foram demitidos. A situação preocupa representantes da categoria que foram à justiça expor o problema, temendo o agravamento do quadro. Sindicalistas que representam os trabalhadores envolvidos no processo de extração e transporte de areia no Rio Grande do Sul participaram de reunião na sede da Justiça Federal. Eles foram recebidos pela juíza Clarides Rameyer. Desde o mês passado, empresas foram proibidas de extrair a matéria-prima do Rio Jacuí por causa de danos ao meio ambiente. Ela ficou de conversar com as partes que fazem parte desse processo, e não há outra oportunidade de nos chamar para conjuntamente solucionar esse problema. O que nós não tivemos foi, por exemplo, uma definição de prazo, que é o que mais nos preocupa, porque ninguém consegue trabalhar à disposição em casa por tempo indeterminado. Automaticamente, o patronal, quando manda alguém para casa, é com a esperança de chamá-lo amanhã, depois, ou uma semana, não por tempo determinado. A reunião foi uma iniciativa dos sindicalistas do setor que estão preocupados com a paralisação das atividades há mais de 20 dias. Até o momento, 180 aquaviários já foram demitidos. Os sindicalistas concordam que é preciso maior fiscalização e contribuição para preservar o meio ambiente, mas temem mais demissões. Se permanecer essa situação, nos próximos dias nós poderemos ter os 600 trabalhadores demitidos. O Estado deverá apresentar, através da FEPAM, através da SEMA, uma proposta que vai buscar atender em três níveis as questões que estão levantadas no processo. Nós esperamos que, com tudo isso, o judiciário se convença e reabra os trabalhos de forma regular, fiscalizada, para que os trabalhadores continuem com seus empregos garantidos. Os agricultores familiares brasileiros terão um impulso financeiro na próxima safra. R$ 39 bilhões vão ser liberados para o segmento, que é responsável pela produção de 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros. No período em que o governo e os agricultores comemoram os 10 anos do plano safra, o investimento será de R$ 39 bilhões para todo o país. Em uma década, o setor cresceu 52%, permitindo que mais de 3,7 milhões de famílias subissem para a classe média. Hoje, um agricultor familiar pode comprar trator, pode comprar qualquer máquina ou implemento agrícola, ordenhadeira, resfriador de leite, qualquer equipamento ou máquina para kit de irrigação, qualquer equipamento, pagando 2% de juros ao ano e tendo até 10 anos para pagar. No Rio Grande do Sul, onde aproximadamente 378 mil propriedades serão beneficiadas, a avaliação é positiva. O aumento de recursos gradativos todo ano ajudou em muito as famílias a se estruturarem melhor e também produzir mais do que estavam produzindo. Afinal, a produção de alimentos em 70% ou mais é feita pela agricultura familiar. Então, se precisarmos de mais alimentos, quanto mais se investir, quanto mais programas de garantia de renda tivermos para a agricultura familiar, nós também vamos ter, talvez, menos pessoas passando fome ou necessidades. O programa de fortalecimento da agricultura familiar, o Pronaf, que é a principal fonte de crédito dos pequenos produtores, ficará com uma fatia de R$ 21 bilhões, uma expansão de mais de 400% desde que o Plano Safra foi criado em 2003. No pacote do Plano Safra, também foi anunciada a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER. Em vigor pelos próximos 12 meses, o plano também abrange outros programas, como o seguro rural e as compras institucionais. O governo chega nos municípios e adquire o alimento do agricultor familiar. Parte dele pode ser destinado para merenda escolar, que hoje em dia é obrigatório que seja 30% fornecido pelo agricultor familiar. E parte desse alimento também vai para escolas, asilos. Isso para o agricultor é bom porque garante uma renda e um mercado. E para os consumidores é bom porque garante acesso ao alimento de boa qualidade. A medida provisória 595, que trata da modernização dos portos, pretende eliminar um dos piores gargalos de infraestrutura do país. O texto, sancionado pela presidente Dilma Rousseff, aumenta a competitividade e a visibilidade econômica do Brasil no exterior. A superlotação é um dos principais problemas enfrentados. Hoje, 70% das cargas passam por apenas cinco portos públicos, entre eles o de Rio Grande. Com a MP, serão abertos espaços para terminais privados. Atualmente, são 129 em todo o país. Mas o governo já tem uma lista de 123 pedidos de autorização para novas explorações. E isso deve trazer mais eficiência, menores custos e atrair mais investimentos. O Rio Grande do Sul ganha muito com isso, porque nós temos nossos rios navegáveis, nossas lagoas, que são um fator de atração de indústrias, para se instalar ao longo das margens dos nossos rios navegáveis, usando o transporte aquaviário, sabidamente, bem mais barato que o transporte rodoviário e ferroviário. O governo também já possui um calendário de licitações e estudos sobre investimentos nos portos públicos. Em outubro, serão publicados os primeiros editais. No caso dos terminais privados, a primeira rodada deve acontecer até o fim de junho e pode gerar investimentos de R$ 25 bilhões. Nos próximos 15 dias, o Palácio do Planalto deve publicar as regras para as licitações e autorizações. O prefeito de Porto Alegre anunciou hoje mudanças na direção da Companhia de Processamento de Dados do município. José Fortunati confirmou que uma sindicância interna vai aprofundar as investigações depois que o trabalho de uma comissão especial de inspeção apontou irregularidades na ProSempa. Com base no relatório da comissão de inspeção, o prefeito de Porto Alegre apresentou 11 irregularidades na ProSempa. A investigação revelou problemas de inconsistência no controle interno da companhia. O período auditado é de janeiro de 2012 até abril de 2013. José Fortunati anunciou nove medidas para aprofundar as investigações e sanear a empresa. Entre as suspeitas estão a contratação de serviços sem comprovação, problemas no cadastro de dependentes em planos de saúde, notas fiscais suspeitas e até a compra de uma máquina de contar dinheiro. Era impossível em tão pouco tempo, de abril até hoje, que a comissão fizesse um trabalho exaustivo. A sindicância fará. Isso é importante. A comissão de sindicância não tem prazo para analisar materiais, ou seja, a vida da ProSempa na sua totalidade e a totalidade do documento. Então será um trabalho exaustivo. Nós montaremos uma comissão bastante adequada para que, de forma diuturna, eles possam se dedicar a esta tarefa, mostrando exatamente o que aconteceu na ProSempa nos últimos anos. Também foram definidas duas trocas no comando da ProSempa. Os substitutos são Maurício Gomes da Cunha, na presidência, e Marcos Antônio Seade, na diretoria administrativa financeira. A mudança foi acertada em reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada na tarde de quarta-feira. Nós estamos nomeando o novo presidente, que ficará de forma interina, para que possamos fazer todas as sindicâncias necessárias para apurarmos todos os fatos e, ao mesmo tempo, fazermos com que a empresa possa retomar a sua verdadeira função, que é atender o poder público e os interesses da cidade. A infestação do mosquito da dengue em Porto Alegre é a maior dos últimos 10 anos, quando iniciou o atual modelo de pesquisa. A situação é considerada preocupante pela Secretaria Municipal da Saúde. A presença do Aedes aegypti foi constatada em 77 dos 82 bairros pesquisados na capital. Na zona sul, a infestação do mosquito apresenta um índice de 14% e, em outros nove bairros, supera os 10%. Estudos mostram que índices acima de 3,9% indicam condição de risco elevado para a transmissão do vírus da doença. O levantamento apontou também que recipientes pequenos e imóveis, como vasos, potes e vasilhames, são os principais focos de reprodução do mosquito. Veja depois do intervalo. A ação do tempo e vandalismo destroem símbolo da colonização açoriana de Porto Alegre. Técnicos da Fundação de Proteção Ambiental e profissionais da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul estão unidos para aliar conhecimento e prática. O projeto Encontros Técnicos FEPAM-UERGS discutiu essa manhã a questão da postura profissional e teve como pano de fundo a Operação Cuncutare da Polícia Federal. Focando a ética na atuação profissional, o encontro discutiu as relações entre a área ambiental, o Estado e a sociedade, tendo como público-alvo servidores dos órgãos ligados à Secretaria Estadual do Meio Ambiente e à comunidade universitária a proposta de desenvolver nos participantes uma formação mais responsável e cidadã. A ética é sempre necessária em qualquer atividade profissional. Isso nunca está fora de moda. Claro que quando se entra num momento como esse em que se questionam alguns procedimentos, se torna mais importante refletir sobre eles. Entre as discussões, a Operação Cuncutare, que investiga irregularidades em licenciamentos ambientais. O esquema, revelado pela Polícia Federal, envolveu gestores públicos do alto escalão estadual e de Porto Alegre. Aproveitando então esse nosso projeto, em função dos eventos que a Operação Cuncutare colocou a público, nós tivemos a ideia então de usar a temática da ética para abrir a discussão aqui junto às pessoas que participam aqui, principalmente funcionários da FEPAM, alunos da UERGS e outras pessoas interessadas. Foi um tema que nos pareceu bem colocado para essa situação atual. A Secretaria de Comunicação e Inclusão Digital do Governo do Estado terá novo comando a partir da próxima segunda-feira. O jornalista João Ferrer vai assumir o comando da pasta em cerimônia no Palácio Piratini. Aos 45 anos, ele coordena, desde 2003, o setor de comunicação da bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa. Também foi assessor de comunicação da Prefeitura de Porto Alegre, subeditor de economia do Jornal do Comércio e assessor de planejamento em comunicação da Federação. Ferrer ocupará o lugar de Vera Espolidoro, que passará a coordenar o conjunto de políticas de inclusão digital do governo gaúcho. A ineficácia das políticas públicas brasileiras voltadas para as mulheres faz com que o país seja pressionado pelas Nações Unidas para apresentar dados sobre o assunto. O Brasil é signatário da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher desde 1984. O tema foi discutido hoje em Porto Alegre. O seminário abordou as convenções no âmbito das Nações Unidas sobre os direitos das mulheres. O Brasil está sendo questionado pela ONU para apresentar dados a respeito das políticas públicas voltadas para a saúde e o combate ao tráfico internacional de pessoas e violência contra mulheres. Acho que na saúde da mulher alguns avanços, avanços importantes, mas nós temos também problemas importantes, de que é exemplo a questão da saúde, da mortalidade materna, né, e outros temas relacionados ao câncer e outras questões de saúde. Nós temos na questão do tráfico de mulheres um problema muito grande da falta de informações que nos permitam identificar rotas, identificar pessoas que são traficadas, identificar a dimensão do problema. O evento também serviu para o debate das estratégias desenvolvidas pelos movimentos para monitorar o cumprimento dos tratados pelos governos. Nós estamos realizando esse seminário com o objetivo de formar mulheres e participantes, agentes públicos e mulheres que participam de movimentos sociais, em monitoramento de políticas públicas, tendo como foco tratados internacionais. Um dos símbolos da capital gaúcha está com a estrutura ameaçada pela corrosão provocada pela ação do tempo, dos vândalos e dos animais. Por determinação do Ministério Público, o monumento aos açorianos está sendo cercado. É um monumento imponente, 17 metros de altura, 24 de comprimento. Há mais de quatro décadas, Porto Alegre exibe assim a homenagem aos casais açorianos que colonizaram suas terras. Pois agora o monumento está sendo cercado. Uma medida preventiva, já que as bases da estrutura estão corroídas, pelo tempo, mas principalmente pelo vandalismo, pichação, lixo e até urina de pessoas e animais. A ação da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público exige a restauração pela Prefeitura. Até a semana que vem, a Secretaria do Meio Ambiente entrega o projeto básico, que hoje tem uma estimativa de custo de R$ 325 mil. Nós vamos aprontar para a semana que vem o projeto básico e encaminhar para o nosso setor de licitações aqui para a alocação do recurso para contratar a empresa para fazer o restauro. Se a decisão judicial for para a contratação imediata de uma empresa para se fazer o restauro, vai se utilizar também essa decisão para nós acelerarmos o processo. A passagem de uma frente fria deixou o dia nublado em todo o Rio Grande do Sul. Mas, ao contrário dos últimos dias, a quinta-feira não começou tão gelada na maioria das cidades. Em Porto Alegre, a mínima hoje foi de 14 graus. Vamos ver se o tempo continua assim nesta sexta-feira. Boa noite, Bruna. Boa noite. Amanhã, o sol volta a predominar em todo o Rio Grande do Sul. No amanhecer, as temperaturas permanecem baixas e pode gear em cidades da Serra e do Sul do Estado. Durante a tarde, as temperaturas ficam agradáveis em todo o território gaúcho. Dia de sol e poucas nuvens na região metropolitana. A máxima chega aos 20 graus na capital. Tempo bom também no litoral norte, mínima de 11 em torres. No noroeste do estado, o sol também predomina. Faz 22 graus em Ijuí. Na região da campanha, o dia começa com bastante frio e geada. Mínima de 6 graus em Santana do Livramento. E na fronteira oeste, a sexta-feira também vai ter frio e céu claro. Mínima de 7 graus em Itaqui. Assista no próximo bloco. Jovens da FASE concluíram hoje o curso de práticas bancárias dentro do projeto Reintegrar. Além de novos conhecimentos, eles ganham também uma chance de recomeçar. Há 10 dias, Graziella cumpria a medida sócio-educativa na FASE. Hoje, ela retornou a Porto Alegre, vinda de Charqueadas, onde mora com a mãe, para completar mais uma etapa de sua vida nova. Graziella fez o curso de práticas bancárias no programa Jovem Aprendiz. O primeiro contato dela, por exemplo, com o computador. Sabia nada de computador, nada, 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 nada. Não sabia nem abrir o computador. Daí, depois eu fui aprendendo e aos poucos eu fui pegando e consegui. Pois hoje foi a formatura da primeira turma do projeto Reintegrar. Oito jovens da FASE concluíram o curso, uma parceria do Centro de Integração Empresa Escola, o CEE, e o Banrisul. O programa atende a lei de aprendizagem, que exige de médias e grandes empresas a reserva de vagas para jovens de 14 a 24 anos. Eles participaram durante um ano, paralelamente na sala de aula, tendo noções de todo um processo de cidadania e também técnicas bancárias e auxiliar administrativo. Eles agora concluíram esse processo de aprendizagem, essa etapa da aprendizagem e daqui ou são aproveitados no próprio banco como contrato ou adquiriram alguma experiência para ingressar no mundo do trabalho. Esse é o grande objetivo. Para quem vê de fora, parece muito simples, é só ofertar curso. E não, a dificuldade é concluir, é ultrapassar as dificuldades individuais de cada um deles. E esse é o mérito dos que estão aqui, que vão ter uma nova oportunidade profissional a partir de um esforço pessoal enorme de concluir um ano de curso. E na bagagem, Grazia, ela leva mais do que qualificação profissional. O que que tu aprendeu nesse curso? Muitas coisas. Aprendi ter educação, seriedade, ser solidária com as pessoas. O impacto ambiental das relações comerciais não se dá apenas no consumo desenfreado que leva ao desperdício, mas também nas embalagens que levam para casa os bens adquiridos. Preocupados com esta realidade, representantes do comércio e dos supermercados gaúchos renovaram a proposta de incentivar a redução do uso de sacolas plásticas. Será que o consumidor está preparado para levar menos sacolinhas para casa na hora das compras? Eu trago sacolas de casa, mas hoje que eu vim do centro, passei aqui, já aproveitei, peguei a mercadoria que eu tinha que pegar. Mas eu evito de ir ao supermercado e não levar sacola. Até eu tenho bastante aquelas de pano, sabe? Então aí, tudo é hábito. Antigamente tinha aquelas de papel, lembra? Papel marrom. Se fizessem elas recicladas, papel reciclado com alça, deu. Resolveu o problema. Em 2011, uma pesquisa do Instituto Segmento apontou que 81% dos gaúchos eram contrários ao fim imediato das sacolas plásticas. O assunto, que já rendeu muitas discussões, voltou ao debate no fórum realizado pela Associação Gaúcha de Supermercados, Ministério Público e Fé Comércio. No evento, as entidades também assinaram a renovação do termo de cooperação técnica da campanha sobre o tema, lançada no ano passado. As empresas hoje precisam criar diferenciais. E diferenciais, às vezes, que pode ser pela questão da sustentabilidade, uma empresa consciente pela redução, uma empresa de bem com o meio ambiente. E é esse o objetivo e a oportunidade que todas as empresas têm hoje de fazer a sua parte. A campanha Sacola Bem Utilizada Ajuda o Meio Ambiente atingiu as expectativas. De julho a dezembro de 2012, houve uma redução de uso de quase 20% em relação ao mesmo período do ano anterior. Mas quais são os males causados pelo plástico ao meio ambiente? Este biólogo diz que o descarte inadequado é o principal problema, mas salienta que a sacola é apenas um item. É uma das embalagens. Existem várias outras. Vidros, metais, outros tipos de plásticos, papel, papelão. Então, é um começo. Já temos resultados, bons resultados, como a Agas vem mostrando nesse programa. Então, eu vejo que isso é um início. É um início para outras embalagens. O convidado do programa Frente a Frente desta noite é professor do Departamento de Economia da Universidade Técnica de Lisboa. Francisco Louçã, que coordenou o Bloco de Esquerda em Portugal entre 2005 e o ano passado, com participação como deputado em cinco legislaturas no parlamento daquele país, aborda a crise na Europa. Louçã discutiu as alternativas para enfrentar problemas como o desemprego, que afeta quase metade dos jovens das nações da Península Ibérica. Participaram da entrevista os jornalistas Antenor Savoldi Jr., da revista Amanhã, e Denise de Roque, da agência Rádio Web, além do repórter de economia do Jornal do Comércio, Rafael Vinha. O professor português abordou possíveis formas democráticas de gestão financeira no velho continente. A Europa precisa ter uma política consistente e precisa ter uma esquerda que tenha uma política profundamente democrática e muito comprometida com o combate ao desemprego. Se a democracia não combate ao desemprego, não tem valor. Não tem valor. É preciso salvar as pessoas do desemprego. O Frente a Frente vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite, aqui pela TVE, com transmissão simultânea pela rádio FM Cultura, 107,7. A reprise acontece no domingo, às 9 da noite, apenas pela TVE. O Jornal da TVE...